E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Se você não é inscrito ainda, eu peço que se inscreva, deixa aquele gostei também que ajuda muito o vídeo a chegar para mais palmeirenses e ativa o sininho que sempre que tem informações do Palmeiras, eu trago aqui para vocês, tá bom? Bom gente, antes de soltar a vinheta, eu queria indicar o canal de uma parceira aqui, palestrina também, então dá aquela força para ela, vai lá no canal dela, fala que você veio aqui do canal da Uma Palestrina, da Cássia. O canal é da Caprates, ela também fala de Palmeiras, ela faz vlogs, é super fofinho o canal dela, gente, super gente boa. Então eu indico o canal dela, vou deixar aqui embaixo na descrição, então vão lá conhecer o canal dela e dar aquela força, porque tudo que é família palestrina, a gente tem que dar aquele apoio, né? Então gente, solta a vinheta e vamos falar de Palmeiras aí, beleza? Bom gente, o mercado da bola está a todo vapor, né? Eu quero que vocês seguem comigo até o final aí, que o assunto hoje vai render aqui no canal. E eu até fiz um vídeo, quem não assistiu o vídeo, eu fiz na véspera de Natal, eu fiz um vídeo, é ontem de ontem, né? Na terça-feira, falando sobre o mercado da bola, que o Palmeiras estava um tanto quanto silencioso, não estava postando nada, não estava vazando nada, na verdade. E aí hoje, né, eu acordei com a notícia, na verdade ontem à noite saiu isso já, de um jogador aí que o Palmeiras estava querendo negociar, mas também que essa informação não saiu do Palmeiras, mas sim, né, teve uma gafe lá dos dirigentes, do diretor lá do Atlético Mineiro, então acabou soltando isso. Então eu quero falar desse assunto com vocês e vou falar também algo um pouquinho polêmico. Só queria ressaltar uma coisinha antes, pessoal. É, bom, eu estou aqui no canal já faz um tempo, né? Há uns anos já, já vamos para quatro anos aqui de canal. e, assim, quem não sabe minha idade, eu tenho 25 anos, janeiro agora, dia 31, faço 26 anos, estou ficando velha, ô meu Deus do céu. Mas, é, eu queria falar algo com vocês, eu acho que, assim, além de gravar vídeos falando do Palmeiras, eu tenho intimidade para conversar com vocês, vocês, para mim, já fazem parte da minha família quando eu ligo a câmera aqui para gravar, para gravar, eu sinto prazer enorme, então vocês já fazem parte da minha família, eu acho que eu tenho, é, eu acho que eu tenho a liberdade, né, de falar com vocês e eu queria comentar algo que eu acho, eu acho que, como eu já falei, minha idade, né, e, assim, eu nunca abri o vídeo aqui, ou que seja o vídeo aqui, para meter pau em outros canais, para falar de outros canais, eu nunca fiz isso, espero nunca precisar fazer, né, o foco do canal aqui é falar do Palmeiras, gente, tá, é do Palmeiras, mas isso não muda o fato de eu elogiar um rival, é porque foi bem, entendeu? Quando eu tiver que ser clubista, eu vou ser clubista, quando eu não tiver que ser clubista, eu não vou ser clubista, porque não dói elogiar uma coisa que um rival está fazendo, né, algo que vai agregar ao Palmeiras, então não faz mal nenhum fazer esse tipo de comparação, mas o foco do canal, o foco vai ser sempre o Palmeiras, então eu fico feliz por eu ter seguidores de rivais aqui que acompanham o canal, né, nesses últimos meses aí, bastante flamenguista veio acompanhar o canal, são paulinos, até corintianos acompanham aqui o canal, cruzeirenses, atleticanos, vascaínos, todo mundo aqui sempre comenta, ah, eu sou de tal time, mas eu gosto do seu canal, gente, assim, nossa, super bacana isso, fico feliz com isso mesmo, mas eu, assim, eu quero ressaltar que o foco aqui é falar do Palmeiras, e eu acho também, gente, que a parte, eu sei que tem gente que critica e fala assim, ah, é porque tem canal aí que faz títulos tendenciosos, né, pra chamar visualização, não sei o quê, eu acho que, assim, o que a pessoa faz, o conteúdo que a pessoa faz, se a pessoa tá fazendo daquele jeito é porque tem quem assista, vocês não concordam comigo? Então, é, cada um faz o que quiser, o YouTube tá aberto por um monte de gente, eu acho que em vez das pessoas ficarem criticando, elas deveriam ir lá e fazer o dela, e aí ela faz da maneira dela, e ela vai arrumar o público dela, e eu acho que é isso que tem que acontecer. Eu acho muito feio, gente, uma pessoa que já tem 30 anos nas costas, ficar aí, é, abrir a câmera de um, de um, de um vídeo, pra meter o pau em outros canais, e não citar, porque isso é covardia, isso daí é atitude de gente covarde, igual fizeram comigo, é, de me mandar mensagem, apagar e me bloquear, né, me bloquear, porque eu acho que quem tem, tem medo, não é? Então, eu acho, gente, que a pessoa que tem esse tipo de atitude, é, ela acaba mais perdendo do que ganhando, vocês nunca vão me ver aqui, abrir um vídeo pra falar, ah, porque o fulano faz isso, 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 não, ah, eu não gosto do que o fulano faz, faz, beleza, eu não vou assistir, e vou fazer diferente dele. Eu acho que esse é o X do negócio aqui, né, esse é o X, então, eu só queria ressaltar isso no canal, vocês devem até saber do que eu estou falando, de quem eu estou falando, eu acho que assim, eu acho que é muito feio, muito feio mesmo, um homem, um cara barbado, de 30 anos, abrir um vídeo pra dar indiretas pra outros canais, em vez de citar, né, citar, falar, ah, o canal da fulana, não gosto disso, 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 não foi isso, 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 porque eu acho isso feio demais, vocês não acham, gente? Ou então a pessoa pode desbloquear, né, no WhatsApp, e conversar pelo WhatsApp, porque somos todos adultos, então podemos trocar ideia, conversar aqui no WhatsApp de boa, eu acho que seria o mais viável a fazer, não é quando a pessoa é covarde, quando o cara é covarde, não só cara, tá, porque tem meninas que também são covardes, mas eu, um defeito que eu não tenho aqui é ser covarde, tá, eu dou minha cara tapa mesmo, não tô nem aí, então quando a pessoa é covarde, o que ela faz é isso, é bloquear e dar indiretinhas em canais de YouTube, bom, gente, então, eu só queria fazer esse desabafo mesmo, eu só queria falar sobre isso, porque eu precisava trazer isso pro canal, pra não ficar aquele negócio de leve, traz, ah, tira print de um, leva pro outro, ah, não sei o que, não sei o que, comigo aqui, ó, o papo é reto, vai ser sempre assim, beleza? Já falei demais, vamos falar do assunto principal aqui, Palmeiras tá interessado no Casares, gente, pra quem não conhece, é o meia lá do Atlético Mineiro, e o Atlético tava querendo dar o Iorra, e o Vitor Luiz, e mais algum, acho que algum valor, né, até porque o Casares tem contrato com o Atlético aí, até o ano que vem, mas o Casares já, já deu a entender que não quer renovar com o Atlético, então o Atlético pode acabar perdendo ele, por custo zero, né, então, por isso que o Atlético está aí tentando negociar, e o Palmeiras ficou interessado, eu acho que nós precisamos, sim, pra mim, ele é um dos melhores meias aqui do Brasil, se eu, vocês acham que eu estou falando errado? É, eu deixo a opinião de vocês aqui, mas, assim, pra mim, ele é um ótimo jogador mesmo, inclusive, o Casares é aquele jogador que, quando o jogo tá amarrado, tá difícil, ele chuta de fora da área, pra fazer gols, então, acho que seria um cara que agregaria muito no elenco do Palmeiras, vocês vão me falar caça, mas o extracampo dele é horrível, gente, eu vi muitas críticas, eu tava pesquisando um pouquinho, vendo o comentário do pessoal falando que, fora de campo, que ele dá muito trabalho, que ele faz cagada, ele só joga quando quer, é, a que ponto, até que ponto isso pode estar atrapalhando, né, ele jogar no Palmeiras, ou em qualquer clube que seja, bom, eu quero que vocês deixem a opinião, tá, isso é só uma especulação, no momento, não tem nada certo ainda, é, o Atlético Mineiro quer o Johan, quer o Victor Luiz, então, poderia estar havendo essa troca aí, e assim que tiver algo de mais concreto, eu trago pra vocês, eu quero a opinião de vocês, se vocês acham, que isso seria uma boa pro Palmeiras, e deixo a opinião de vocês, que é sempre muito importante, beleza? Ah, pessoal, eu queria trazer algo também aqui pro canal, um pouquinho polêmico, né, o Nicola soltou uma nota aí, dizendo, que ele recebeu uma informação de um atleta do Palmeiras, que recebeu mala branca aí, pra ganhar, né, do Cruzeiro rebaixar, o Cruzeiro recebeu uma mala branca do Ceará, eu acho que é uma acusação muito grave, pra se fazer, eu acho que é uma acusação muito grave, por isso, gente, eu vou ressaltar, cuidado com quem vocês assistem, cuidado com quem vocês assistem, cuidado em quem vocês acreditam, gente, tentem buscar a verdade, antes de sair atacando alguém, eu acho que é muito importante isso, então, é, ele recebeu essa informação aí, dizendo que o Palmeiras tinha recebido uma mala branca e tal, eu nunca entrei nesse assunto, de falar de mala branca, mala preta, pra mim, os dois são antiético, tá, eu acho que não precisa disso, pra ganhar em campo, o elenco do Palmeiras não precisa, mas gente, eu duvido que isso tenha acontecido de verdade, eu duvido, eu acho que uma coisa que não, que não falta, que não faltou nos últimos anos no Palmeiras, foi grana, por mais que a situação agora tá um pouco mais difícil, não é aquilo que a gente esperava, mas assim, não faltou, o salário dos jogadores do Palmeiras, tudo, todo mundo recebe ali, todo mundo recebe ali certinho em dia, né, então, eu não sei se isso realmente tenha acontecido, eu acho que é uma acusação muito grave, que o Nicola soltou, que ele deve, ele deveria ter feito uma investigação, investigação, procurado saber, é, outras fontes, pra saber se isso era verdade, ou então citar o nome do jogador que falou isso, né, eu acho que tem que falar, porque querendo ou não, é uma acusação grave, eu quero que você, torcedor, deixe um comentário de vocês, sobre esse assunto, que é sempre um assunto muito polêmico, alguns concordam com mala branca, acham que não tem nada a ver, né, outros já não concordam, então eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui, que eu quero saber o que vocês acham disso tudo, beleza pessoal? Então o vídeo hoje era esse, espero que vocês tenham gostado, deixe um comentário de vocês, que é sempre muito importante, e assim que tiver mais informações do Palmeiras, eu trago pra vocês, tá bom? Um beijo no coração, até o próximo vídeo, e avante palestra! E avante palestra!